Fala, torcedores são paulinos, seja todos bem-vindos ao canal. Acabou agora no Murubi, São Paulo 2 Inter 0. O São Paulo fez o desejo de casa e conseguimos aí os três pontos que colocou a gente no G4 até o final da rodada aí, que não acabou a rodada. Mas o São Paulo está dormindo aí até o momento no G4. Quero comentar aqui com vocês um pouquinho desse jogo que acabou agora há pouco no Murubi, ao qual o São Paulo ganhou no placar de 2x0. Tudo isso e mais alguma coisinha no final do vídeo. Fica comigo até o final do vídeo, após a vinheta. Roda a vinheta! E o São Paulo Futebol Clube bateu o time do Internacional e estamos no G4 até o momento. O Dorival Júnior levou a campo esses atletas aqui. Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda, Gabi, Pablo Maia, Nestor, Luciano, Marcos Paulo e Caio Paulista. Esse foi o time titular que entrou. E no decorrer da partida teve algumas substituições aí que o Dorival fez. Que foi a entrada do Caleri, o retorno do Caleri, que estava com o Dengue. Tivemos também a entrada do Wellington Rato, que perdeu um gol que não pode perder. Se o São Paulo tivesse 1x0 e o Inter atacando a torcida e a Bahia e muito o gol que ele perdeu debaixo da trave. Não pode perder esses gols. O Luciano, a torcida pegou no pé? Pegou. Aí jogou um pouquinho hoje, mas dá pra render um pouquinho mais. E o pênalti que você me bateu, cara, até minha avó sabia onde você ia bater. Até minha avó sabia. Bateu no mesmo canto que você vem batendo. Você não treina, cara. Você não consegue bater o pênalti no outro canto, no meio, só naquele canto. Os goleiros que vai adversário aí que for pegar o pênalti aí que você vai bater, já sabe até o canto que você bate. Então tem que treinar um pouquinho mais aí, porque hoje, se o goleiro não solta pro meio da área ali, você é perder o pênalti pro São Paulo e, olha, poderia complicar o jogo. Mas o Dorival Júnior hoje fez umas substituições muito boas. Teve alguns jogadores que, no meu ponto de vista, que não jogou, só entrou em campo. Que eu vou falar quem que é aqui. Que é o Marcos Paulo, pra mim não vir jogar. E o Nestor. Deixou a desejar esses dois jogadores aí. Dorival Júnior tá invicto no São Paulo. Desde que ele chegou no São Paulo, não sabe que é derrota. E graças a Deus. E dá pra ver que era treinador. Tem um pouquinho também de jogador aí que fazia corpo mole com o Rogério, mas viu que agora o time do São Paulo tá tendo um padrão de jogo que não tinha. Precisa melhorar? Precisa. Tem coisas a ser acertadas aí. Mas o Dorival Júnior já tá cinco jogos no São Paulo. Foi três vitórias e dois empates. Então, o trabalho do Dorival tá sendo excelente. Flamengo foi mandar o homem embora aí, ó. Tá arrumando o nosso time. Graças a Deus. E o Dorival agora tem uma pedreira no Brasileirão. Temos uma pedreira na Copa do Brasil. Mas o time tem que estar preparado. Vamos rezar aí pros jogadores que estiverem lesionados. Voltar. Ajudar mais o nosso São Paulo Futebol Clube aí. Mas o jogo hoje é isso. Dentro de casa tem que fazer o dever. Tem que ganhar independente de quem que é. Porque eu vi aí nas redes sociais que falaram que o Inter era o favorito. Então, toma. Toma aí. Favoritismo não ganha jogo. São Paulo dentro de casa tem que fazer o resultado. E hoje... Atropelamos o time do Internacional. Beleza, nação? Forte abraço. Fica com Deus. E... Fui.